Belo dia, ainda me lembro do cenário de amor Tipo, não cria uma feijuada, roupa separada De um amassado, de baixo, maçom Um copo de cerveja, uma viola na parede Um anjeito convidando a balançar No canto e um da cama É de lá mesmo volume Eu vi a boa, eu vi a boa Olha os grãos, tá bom? É a cerveja, sua é, valorizando a tia na terra Em cima da cadeira, aquela minha vela tela Ao lado do meu vela, um pão de caçador De tentação Minha morena, minha vela tela A lua na lua, minha vela tela Em cima da tela Em cima da palma, não é esteira O meu pecado, o meu pecado dela Em cima da cadeira, aquela minha vela tela Ao lado do meu vela, um pão de caçador De tentação Tá inventando Obrigado